Flávia falando, beleza? No tutorial de hoje a gente vai usar elementos relativamente simples, usar as variantes, um pouquinho de protótipo, mas o resultado é bem interessante, esse botão com feedback de load. Vamos lá ver como é que funciona? Esse botão aqui foi baseado na palestra do Pablo Stanley, ele é design lead da Invisio Plataforma e ele foca muito em micro interação e ele deu um exemplo desse botão aqui que eu achei bem legal, claro que não foi assim, ele só mostrou, né? E aqui eu resolvi fazer um teste para ver como é que funciona e mostrar para vocês como é que dá para fazer um protótipo disso. Então vamos lá ver. Então basicamente o que a gente vai precisar, né, do botão, eu só escrevi um texto aqui, com 24, de tamanho, e aqui eu deixei com 60 por 318 por 4. Um retrano normal, não vou fazer essa parte aqui que essa parte é básica, né? Beleza. Agora a gente precisa fazer, virar isso um componente e fazer as variantes dele. Mas primeiro eu já vou deixar pronto aqui a barra verde que vai ter, né, que vai fazer o load. Então vamos lá. Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou pintar ela de verde com a referência que eu tenho aqui. O I. Ativa a ferramenta de conta gotas. Vamos lá. Tá. Até onde não afetar mais o raio. Aqui. Beleza. Aí eu já deixo tudo pronto aqui, depois é só ir alterando. Uma coisa que eu vou fazer aqui, porque eu já testei outra vez quando eu fiz esse tutorial, eu vou fazer mais um retângulo para ele ficar de referência para quando fazer a interação ela ficar no centro. Porque quando eu reduzia aqui, eu queria que ela fizesse assim no centro, ela acabava fazendo assim. E eu não achava legal. Então, a solução que eu achei foi dar Ctrl C, Ctrl V. Fiz um outro retângulo só para ter de referência. Vou tirar a visualização dele aqui. Mas ele ainda está aqui. E vou colocar lá para baixo. É só para ele ter uma referência de centro mesmo. Então nós temos todos os nossos elementos. Transformar em componente, que é Ctrl Alt K. Ou clica com o direito. Feita a componente. Conte a Alt K. Beleza. Ctrl Alt K. Nós temos o nosso componente. Agora a gente vai criar as nossas variantes. Clica aqui no mais da variante. Pronto. Temos a variante dele. E agora eu vou fazer a primeira barra. Então, primeiro, eu tenho que selecionar só aquele retângulo azul ali, que é esse que eu já sei que está acionado, porque está azul aqui. Se você segurar Alt, ele reduz no centro, né? Ele faz escala no centro. É isso que eu quero. Fiz aqui, uns 28 de altura. Vou repetir o mesmo processo aqui. Segura Alt, mais até lá. Beleza. No meu caso, eu não quero que tenha texto aqui. Então eu vou tirar a visualização. Tiro o olhinho aqui. Se você quiser deixar a escrita, é de você. Ah, e aqui a gente não vai precisar mais dessa visualização aqui, né? Deixa assim, oculta. Beleza. Agora, ó, por isso que eu precisava daquele retângulo que eu falei pra vocês, ó. Agora ele tem um... uma forma aqui que está garantindo que ele vai ficar no centro na hora da interação. Agora a gente precisa de uma outra versão dessa barra, só que cheia, pra fazer a nossa interação, né? Então, mantém selecionado essa barra aqui e cria mais. Clica em mais, né? Clica aqui, puxa até lá. Perfeito, só isso. Agora a gente precisa de uma última versão, que é ela expandida de novo no mesmo formato e com outra informação. informação. Eu vou pegar essa aqui mesmo, que... que vai ser mais fácil de alterar, né? Que ela já tá no formato, no tamanho certo e na escrita, tá ativado. Então, como eu falei, se tu manter ativado e clicar no mais, ele replica aquele que está ativado. Vamos agora. Então, clica aqui, rouba a cor dali. E aqui você pode colocar uma informação, escrita, um ícone. se tem... se tem um ícone solto aqui. Eu tinha, mas não tem mais. Então, vai ficar sem o ícone. Ah, se você quiser, só coloca um ícone ali. O... Ah, a frase aqui. Pronto. Só pra tecer feedback no contexto também, além da cor. Beleza. Temos as nossas variantes prontas. Agora é só fazer a interação. Então, a gente vai em protótipo. Agora o nosso Interactive Components, agora vem por default. Então, não precisa mais aquele esquema de pedir, solicitação. Agora todo mundo tem e isso melhorou bastante o FIG. Então, clicamos nesse primeiro botão e na primeira interação. Lembre-se de selecionar nessa área aqui no retângulo, não aqui dentro, na parte azul. Tem que ser aqui. E agora, a gente vai fazer a interação, né? OnTap, Change To. Aqui eu vou colocar Smart Animate. E aqui, vou colocar uns 300, talvez. Eu vou, eu já vou colocando ali no protótipo. Você mesmo? Você mesmo. Vou pegar aqui no nosso fone. Play aqui. Ó. Viu ali? Ele já. Resiziu. Acho que é uma velocidade boa. Vamos deixar assim. Beleza. Tá funcionando. E assim que eu faço geralmente as minhas interações, né? Vou vendo se tá certo. Já vejo o tempo, já. Porque daí, se eu replicar nos outros, se eu ver que o tempo já tá bom, é só replicar nas outras. E agora, a partir daqui, quando ele vem pra cá, agora ele vai, vai ser uma ação automática, digamos assim, né? Uma interação automática. Então, vou tirar essa barrada aqui. Então, agora a gente arrasta isso aqui pra cá. E o que a gente quer que aconteça? Como aqui não vai ser OnTap, agora vai ser uma automática. O AfterDelay resolve nesse problema. AfterDelay, vou colocar um aqui. Não quero praticamente nada de AfterDelay. E aqui, como vai ser a velocidade do load, você pode colocar o jeito que você quiser. Vou colocar 2000 aqui. Mas, se você quiser simular mais lento ou não, você vai testando. Então, AfterDelay, beleza. Então, com um delay aqui, é pra ele vir pra cá. E eu vou simular ele só pra você acompanhar o raciocínio. Ó, ele já fez, ó. Entendeu? Aqui eu cliquei, eu ativei ele. Depois daqui, com um delay de um microsegundo, ele começou a... Ah, eu vim pra essa parte. A gente vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Vim pra cá. AfterDelay. Um. E aqui não vai ser mais isso. Eu vou deixar 300 igual o outro lá de cima, que reduziu e agora eu vou aumentar. EasyOut. Eu devia colocar esse EasyOut. Acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui também. Easy EasyOut. Beleza. Tá. Veio pra cá. Eu acho que é isso aí. Vamos ver. Fechou, né? Achei muito legal essa interação, porque dá um feedback muito bom pra quem tá usando, né? Às vezes dá uma aflição, né? Quando a gente clica em alguma coisa e tu não vê o que tá acontecendo, se tá... Se tá funcionando ou não. Então, isso resolve bem, porque tu não precisa fazer mais um ícone em alguma coisa. Eu achei muito legal essa ideia dele. E como sempre, não custa lembrar. Se você assistiu até aqui, acredito que tenha sido útil pra você. Então, curte aí o canal que ajuda bastante a gente, pra gente se motivar a fazer novos vídeos. E olha só que legal. Essa mesma interação, esse feedback de download, você pode fazer pra outras coisas, como... Uma das coisas que é bem importante, tu sentir esse feedback, né? Quando tá fazendo uma transação num banco, online ou algo do tipo. E funciona muito bem. Olha só, eu fiz esse teste aqui. Só pra ilustrar o que que dá pra fazer. E realmente fica muito legal, né? Que você... Imagina, tá fazendo uma transferência. Tu consegue ver se feedback tá acontecendo algo. E você recebe o feedback de pronto. Então, eu curti bastante. Espero que você tenha curtido também. Valeu!